E aí, pessoal! Beleza? Tudo bom? Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu. Muito obrigado aí por prestigiar o nosso canal, essa série aí que a gente tá fazendo, uma aventura pelo Jiu-Jitsu. Eu e o Fábio, nós estamos fazendo isso com muito carinho. E o que a gente espera é que vocês gostem, comentem, espalhem isso aí pelos amigos, o WhatsApp, etc e tal. Ajude a gente aí, né? Curte! E é isso aí, a gente vai tentar entregar o melhor material possível dentro daquilo que o canal se propôs, a fazer um negócio mais dinâmico, né? Mais resumido, ou hiper-resumido, falando assim, né? Fábio, é com você. O que nós vamos falar aí hoje, Fábio? Fala pra eles aí. Hoje você fala. E aí, Sandro, tudo bem? Prazer estar aqui de novo no canal Padial Jiu-Jitsu. Nós vamos falar como o Sandro vem fazendo essa série aí de um resumo, né? Para as pessoas que têm pouco conhecimento da história do Jiu-Jitsu e querem ter realmente um panorama geral, né? Sobre cada personagem. Cada personagem... O Jiu-Jitsu é composto de vários personagens muito complexos e nós vamos falar de forma, como o Sandro já comentou, de forma superficial para aqueles que têm o maior interesse depois busquem outras fontes de conhecimento, tá? Nós vamos... Hoje nós vamos falar sobre um... um outro irmão da primeira geração da família Grace, que ele é muito pouco comentado, que é o Oswaldo Grace, né? Nós já falamos, nós vamos... Se propusemos a falar sobre cada irmão de forma, assim, vamos dizer, resumida, né? Para falar qual foi realmente o seu grande... A grande obra de cada um. E hoje vamos falar sobre Oswaldo Grace. Oswaldo Grace, pela ordem cronológica, nós temos o Carlos Grace, o irmão mais velho, e logo na sequência, o Oswaldo Grace, que é dois anos mais novo do que o Carlos, né? Então, nós vamos falar hoje sobre ele. O Oswaldo, ele não tem uma carreira tão ativa no sentido de lutar, né? Ele não fez muitas lutas de vale-tudo, ele teve aí uma carreira mais voltada para essa área de professor. E nós vamos saber hoje quais foram algumas lutas marcantes dele. O Oswaldo, como eu falei, ele era dois anos mais novo. A primeira vez que a gente vê a presença do Oswaldo Grace fazendo uma luta é em julho de 31. Inclusive, é uma... Um dos primeiros eventos aí que o Carlos Grace promove lá no Rio de Janeiro, né? Ele organiza esse evento e casa uma luta para o Jorge Grace e para o Oswaldo Grace. O Oswaldo, nessa ocasião, ele lutou com um tapoeirista chamado Manuel Tito Ferreira. E é importante lembrar que, nessa época, você vê, ele já tinha 27 anos, né? Então, isso vai em ponto do que eu estava falando, ou seja, Oswaldo Grace, ao contrário, por exemplo, do Hélio, do Jorge, que começaram muito cedo, né? O Oswaldo já começou um pouquinho mais tarde e depois acabou não fazendo um grande número de lutas. Uma outra luta que a gente pode falar do Oswaldo aconteceu também em 31 e foi mais uma vez contra outro tapoeirista, né? Na época, os tapoeiristas aí faziam, logo no início da Academia Grace, né? Eram os capoeiristas que eram os grandes desafios aí para o jiu-jitsu da família Grace. Então, em 31 ainda, Oswaldo fez essa segunda luta com um capoeirista que era conhecido como baiano, né? Lá de Copacabana. E é importante a gente notar que o Oswaldo, ele já tinha um físico um pouquinho mais forte do que o Jorge nessa época, até por conta da idade. Mas, mesmo assim, ele era um cara relativamente leve. Ele pesava aí na faixa de 64 quilos, né? Oswaldo Grace. E ele lutou contra esse capoeirista, o baiano, que pesava 86 quilos, né? Que, para a época, era um peso pesado. 86 quilos, né? Então, de 1931. E o Oswaldo Grace conseguiu vencer ele com um estrangulamento. A terceira luta que a gente tem registrada do Oswaldo é provavelmente uma das lutas mais marcantes, né? Da vida dele, mais icônicas aí. Ela aconteceu já no final de 31, em novembro, né? Foi contra um lutador de catch-wrestling, né? Luta livre, o João Baldi. O João Baldi, ele era um lutador e já atuava no Rio de Janeiro, principalmente nesse circuito de greco-romana, catch-wrestling. Ainda essa questão de nomenclatura ainda não era muito clara entre os praticantes da época, né? Cada um usava aí luta livre, né? Isso aí foi uma confusão que depois, nas décadas seguintes, é que elas acabaram sendo resolvidas. Mas, nessa época, você encontrava qualquer tipo de nomenclatura. Luta livre, catch-wrestling, greco-romana, luta romana. E o João Baldi atuava nesse circuito. Alguns jornais divergem aí, mas ele não pesava menos de 125 quilos. Ele era, aparentemente, um cara muito grande, se comparado ao Osvaldo, que, como eu já falei, nessa época pesava em torno de 64 quilos. Então, você tinha 63 quilos de um lado. E alguns jornais falavam que o João Baldi pesava 135 quilos. Obviamente que é muito difícil a gente precisar esse número exato, mas, realmente, ele tinha uma diferença. O Sandro está mostrando aí uma figura. Nós vamos, depois, colocar algumas fotos aqui, né? Não, na verdade... Na verdade, aqui no livro da Heila, tem uma foto, inclusive, dele lutando, né? É. Com isso, vocês podem compreender. Exatamente. A Heila cita essa luta, inclusive, no livro dela. Mas, realmente, era uma diferença muito grande de peso, né? Possivelmente, naquela época, provavelmente, era a maior diferença que já se havia visto. Só que uma coisa também que, pelo menos até hoje, nunca vi, acho que na internet, são poucas pessoas que falam sobre isso, é que o João Baldi, realmente, nessa época, ele já era um veterano. E, como eu falei, ele já atuava no Rio de Janeiro desde a primeira década de 1900, né? Então, nessa época aí, ele não tinha menos de 50 anos. O João Baldi já era, realmente, um cara já para se aposentar. Mas, independente disso, ele tinha, sim, uma experiência em lutas, uma grande experiência, em lutas agarradas, né? Quer dizer, e tinha, realmente, essa grande vantagem de peso. A questão foi que, em apenas 58 segundos, o Oswaldo conseguiu estrangular o João Baldi. E, realmente, isso gerou aí um grande acontecimento para a imprensa. A imprensa explorou isso, fez, inclusive, charges, né? Tanto antes da luta, quanto depois. E mostrava... Teve até uma charge muito famosa, onde mostra o João Baldi em cima do banquinho, né? Bem pequenininho, até menor do que ele era, na verdade, né? Ao lado do gigante, que era o João Baldi. Na verdade, como eu falei, a diferença de peso entre o João Baldi e o Oswaldo Greci não era nem tanto a altura, tá? Era mais, realmente, que o João Baldi era bem grande, o gordo, né? Porque era bem maçudo mesmo. E essa luta, provavelmente, ficou como a mais marcante para o Oswaldo. Logo em 1932, quer dizer, lembrando que os irmãos Greci assumiram a Academia do Donato em 1931, logo no ano seguinte, em 1932, o Oswaldo abre uma academia em Petrópolis. Quer dizer, já mostra que ele tinha, realmente, também uma predisposição aí para novos empreendimentos, né? Então, ele já abriu, em fevereiro de 1932, a academia lá em Petrópolis. Ele acabou, então, organizando lá uma, casando uma luta com Otávio Alves Dentinho, que aí acabou, que, inclusive, o Oswaldo acabou também vencendo essa luta com uma chave de braço, lá no segundo round. Durante esse tempo, ele se manteve aí relativamente afastado dos índices, ficou só se dedicando à academia dele em Petrópolis. E a gente ouve falar novamente do Oswaldo Greci. E, em 1933, quando ele novamente está no Rio de Janeiro, inclusive, ele assume uma antiga empresa que o pai dele, o Gastão Greci Pai, ele tinha, que era uma espécie de empresa de entretenimento, que eles falavam. Era um jogo de apostas, né? Que tinham ali uma espécie de jogos com corridas de cavalos mecânicos, era uma espécie de carroção onde se apostava dinheiro lá. E o Oswaldo, ele faz parte dessa empresa, ele tenta trabalhar um pouco com essa parte de entretenimento. E, aliado a isso, ele começa também a fazer um papel meio que de empresário, né? Para o irmão mais novo dele, que era o Jorge. Nesse processo, ele acaba fazendo amizade com o Dudu, né? Que era um lutador de Cat Wrestling da época. E eles começam a fazer uma interação, né? Quer dizer, o Dudu passa, então, a ensinar as técnicas de Cat Wrestling, não só para o Oswaldo, como para o próprio Jorge Greci, né? Inclusive, fazem um camp, vão treinar, né? Em Pati de Alferes, que é uma localidade distante do Rio de Janeiro, vão treinar o Jorge Greci para uma luta, enfim. Então, existe aí nessa época a presença do Oswaldo Greci mantendo esse elo de ligação que ajudou, com certeza ajudou a família Greci a entender como que os lutadores de Cat Wrestling dessa época, como eles se comportavam, né? Quais eram as principais técnicas? Essa interação foi muito importante para o Jiu-Jitsu, né? Para poder enriquecer o repertório do Jiu-Jitsu. Num dos treinos que eles faziam essa interação, o Dudu, que era um lutador muito forte, né? Acabou quebrando a perna do Oswaldo Greci, provavelmente algum movimento acidental lá. Nós vamos ouvir de novo falar sobre o Oswaldo Greci, em abril de 1934, onde aí sim ele tenta novamente abrir uma academia dele, no Rio de Janeiro, né? Fica durante um tempo lá, mas a impressão que nós temos é que o Oswaldo tinha aí, vamos dizer, uma semelhança de temperamento aí com o Jorge Greci, ou vice-versa, né? Quer dizer, eles tinham, tanto o Jorge quanto o Oswaldo, tinham esse ímpeto de viajar. Tanto é que em outubro de 1934, o Oswaldo chega em Porto Alegre, né? No Rio Grande do Sul, quer dizer, um estado bem afastado, né? Da capital ali, que era o Rio de Janeiro. Ele se propõe, então, a fazer, a montar ali uma tentativa de expandir o Jiu-Jitsu no Rio Grande do Sul. Inclusive, assim que ele chegou lá, ele acabou fazendo uma luta com o Otelo Queirolo, né? Que ele, inclusive, era dono de um circo. Inclusive, o Otelo atuava como palhaço também, mas ele tinha já uma vivência de lutas e ele acabou fazendo uma luta com os... Continuando aí a seguir a linha do tempo do Oswaldo, Tivemos a presença dele agora em 1936, já em Belo Horizonte. Lutou contra o Munique, né? Simão Munique, em 1936. E essa luta acabou terminando empatada. O próximo registro que a gente tem, que a gente pode destacar do Oswaldo, é em 1939, onde ele lutou com o famoso Roberto Ruman. E ele já estava, obviamente, fora de forma e acabou perdendo pro Roberto Ruman com uma guilhotina, né? Inclusive, ele chegou até a desmaiar porque demorou a bater ou porque não quis bater mesmo. Enfim, o Ruman era muito famoso, né? Por ser um cara fortíssimo e esse golpe dele era muito famoso, inclusive, e acabou, então, vencendo o Oswaldo aí em 1939. Ele foi, realmente, como a gente pode ver aí, um dos principais instrutores da academia no início, né? Só que depois ele acabou fazendo essas viagens que a gente viu aí e acabou falecendo prematuramente em dezembro de 1943, em Belo Horizonte. Com certeza, a gente sabe que, pelo histórico, Oswaldo, apesar dele não ser um cara que mantinha uma frequência de lutas constante, ele, com certeza, se ele tivesse vivido mais, com certeza ele teria contribuído bastante aí pro jiu-jitsu dele, pro jiu-jitsu grace. Foi uma pena mesmo a morte dele prematura, mas, realmente, a obra dele deve ser lembrada como algo que foi positivo aí pro jiu-jitsu. Então, pessoal, eu até falei no outro vídeo que ele lutou pouco, mas você vê que eu acho que eu tava mal informado. Porque ele não lutou pouco, não. Lutou bastante até pra essa época, né? As coisas eram diferentes, né? É, a gente fala lutou pouco, Sandro, porque, obviamente, assim, ele tinha uma média de luta aí, se a gente for ver aqui, uma luta por ano, né? Assim, uma e meia por ano, duas lutas por ano, no máximo, né? É que aí, no começo, ele lutou um pouquinho mais, em 31, 32, enfim. Mas, depois, ele teve, realmente, alguns períodos que ele sumiu, né? Isso não quer dizer que ele não tava ensinando, né? Ele não tava dando aulas, tal. Mas, realmente, se comparado com o Jorge Gracie, o número de luta deles é bem menor. Tava inserido aí, né? Outras atividades dentro da arte marcial, ou, como você explicou também, outros ramos ali com o pai e tal, né? O que eu queria pontuar é o seguinte, que o Hélio Gracie e o Carlos Gracie são muito famosos, e você vai ver eles no YouTube, em livros e diversos, né? Mas o Oswaldo, o Gastão Filho e o Jorge, Oswaldo e o Gastão eram menos falados, mais falados, o Jorge um pouco mais, até porque lutou muito, né? Ele deixou muitos discípulos, alunos e tal. Mas, digamos assim, que o lugar que você vai ouvir falar muito do do Oswaldo é aqui, o Gastão é aqui, né? E gostaria também de recomendar outras obras, né? Tem diversas aí no mercado. O Marcel Serrano, ele faz uma série muito legal, o livro Proibido do Jiu-Jitsu, tem vários volumes. Ele tem a Gênesis do Jiu-Jitsu, ele tem o livro do Tomori e outros que estão para sair aí, né? Túnel do Tempo. Então, dá uma explorada aí, ler e tire suas conclusões, né? Pessoal. Ô, Sandro, eu queria fazer, desculpa, só fazer uma observação. É muito importante o pessoal prestar muita atenção nas fontes, porque eu tenho visto que na internet, inclusive, sites muito famosos, muito famosos, acho que o mais famoso dos Estados Unidos, ele tem fotos trocadas, ele tem foto lá falando que é do Osvaldo e não é, é do Gastão. Tem várias... E isso daí, o pessoal do Brasil foi replicando, tá? Então, tem muitos sites que tem, inclusive nesse próprio site americano, ele tem foto, além de ter fotos trocadas, do Gastão e do Osvaldo, ele tem dados lá que misturam dados do Gastão Filho com o Gastão Pai, por exemplo. Então, precisa tomar muito cuidado aí quando o pessoal vai estudar aí para tentar pesquisar o maior número de fontes possível. É, legal. Para não se estender também demais, que o propósito desses vídeos é para ser curto mesmo, também gostaria de salientar que a gente estuda, faz nossas pesquisas. O Fábio realmente é um cara, você vê aí a linha do tempo dele, eu conheço esse material ao vivo, é fabuloso, tá? Você não tem ideia. Sabe as datas, tudo. O negócio é violento. Mas, mesmo assim, nós não somos donos de toda a verdade, porque isso ainda está sendo descoberto. Então, assim, pessoal, nós gostamos do jiu-jitsu, a gente quer contribuir. Se você também pode contribuir, pô, vamos trocar figurinha, entendeu? Não tem essa conotação que o cara sabe, não sabe isto, é bestia, entendeu? Gostaria que o canal, ele ajudasse e não criasse discórdia, entendeu? Acho que é o caminho, né? Para tudo na vida, na verdade. Então, é isso aí. Osvaldo, Grace, foi lembrado aqui no nosso canal e agora partimos para o próximo, que será o Gastão, Grace e Filho. Valeu, turma. Obrigado. Beleza, Sandro. Grande abraço, pessoal.